O que é isso, sub? Sub é você se inscrever no canal, você tem emoticons. Gente, dá uma surra de peitos aí no chat. Peitos, dá hype. Ogro hype, pog ogro champ aí, que vocês têm os emoticons. Spame esse pimentão para ajudar o resto. Aí você tem esses emotes aí, que o pessoal tá spamando aí. Além de me ajudar, além de poder jogar comigo, além de poder contribuir e dar pitaco em quadros como Classification Animal e outras coisas. Vamos pela esquerda, queridos. 20 anos de curso, vem cá. Boa. Vem. Essa aqui é sem criatividade, só vem comigo. Espaço escudo aí, suave. Cadê? Tem uns atrasado ainda. É o Marilene, deixa o Marilene lá. Marilene joga o que joga. Tem o Reinaldo aqui, ó. O Reinaldo que ativa aqui, ó. Já tô na martelada. Se ele der charge, eu vou... Deu charge. Eu falei que ia piná-lo, mas eu não pinei, não. Tem um Reaper, velho. O Reaper é fome. Não vale a pena ficar aqui. Pode ir, fica lá, pô. Não vale a pena, não. Ok. Eu ia piná-lo. Nossa, tem o Brigitte. Tem o Brigitte e o Capeta. Passei no Pino. Uh, passei reto. O Line não pinou depois. Queridos, eu tô quase com o Shatter, velho. Dá pra... Dá pra fazer uma cura forte aí e tentar. Nossa, o cara veio o God agora. Uh, ele tava com o Shatter. Não botei, também ficou. Bom, vamos passar por baixo, correndo, e vamos jogar no ponto. Faz uma companhia do Crossplay. Tá bom. Eu ia trocar de personagem. Eu vou contestar o High Ground. Vamos contestar o High Ground, sim. Tem... Como você vem comigo, Dino? Tem um soldado. Tem um soldado, sim. Eu mato o Soldier deles e o Macrylon. O Macrylon Reapers. Vamos lá, vamos lá. Tem um soldado. Tem um soldado. Olha o soldado dele. Ok. Preciso de cura, preciso de cura. Cadê o Black Rose? O Black Rose tá no ponto. Meca, recordando. Eu fiquei sem, eu fiquei sem. Eu fiquei sem Meca. Tô, tô fudido. Nossa, quase eu li a Ana. Tô na Ana agora. Tô na Ana. Ela dela. Briguindo, briguindo, briguindo. Alô, briguindo, alô, briguindo. Alô, 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 alô. Beleza. Perdi meu Meca de novo. Perdi meu Meca de novo. Pode. Meca da D.Va, alô. Meca da D.Va, now. São chamas. Boa, time. Sempre acreditei. Pega esse Reaper aí. Pega esse Reaper aí. Sempre acreditei. Não, esse cara não fez isso pra me levar. Ele não fez isso. Carlyte, eu tô de ult aqui. Segura aí. Que que é um Tenor Reaper? Você só não pode me levar. Tutorial de como trocar o personagem. Porra, Giro. Porra, Giro. Tutorial de como trocar o personagem. Essa é aquela hora que você tropeça e cai de cara. E aí você faz uma pose e finge que não foi nada. Vamos subir, Hans. Vamos subir, Hans. Essa dinamite foi tipo isso. Vamos, time. Ok. Marcado. Foi mal pela atrasada que eu tava solando. Tava solando. Ok, Reaper tomou a dinamita. Acabou. Contestei os tanques aqui. Boa, Nu. Boa, time. Vamos. Compre um adaptador pra jogar no console. Nossa. Adaptador de 300 reais, brother. Novamente. Né? Vem, João, ao pino. O inimigo está aqui. O inimigo está aqui. Diva tá louco. Cadê a Ana? Cadê essa porta? Cadê essa porta? Pode ir pra nerfar, Noob. Tô com o Bob. Tô com o Bob. Tem como jogar ou não? Morreram? Não vale a pena. Preciso. Ok, desgortado. Beleza. Tem o Bob. Vou voltar e a gente ultas. Tem o Bob e dragão. Os tiros da arma da Ashe tem um som muito gostosinho. Desativa o bagulho de recuo da Ashe. Já tá desafiado. Tá desativado. Mel. Vamo lá, queridos. Vamo lá, queridos. Ela cumpriu o meu negócio. Boa! RIP para trás. Boa! Vai o RIP para as costas, sem a minha atenção, no lado esquerdo. RIP atrás, em mim. Fica a praxe. Teremos que ligar nesse tiro progresso. É mesmo! Caramba! O tempo está acabando. Vocês tentam aumentar a diferença. Caramba! É... É... Mano! Eu preciso de umas 5 partidas, vei, pra costumar a sensibilidade aqui do escopo, na moral. Bom Bob, esse é bom. Boa time. Meu Deus. Boa time. 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 Estou louco Os viniatos ficam correndo de mim, eu acho isso é... Mal-caratismo Nossa, aí tomei É, aí tomei O cara tá inventando esse pote Claro que não Só demorei a passar, que os cara passaram muito rápido ali Eles tão com ar Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta O pessoal falando que eu to inventando esse pote Mas é, eu falei que isso é um Rhyne criativo Rhyne criativo é um Rhyne que inventa esse pote Tô vindo por dentro Tô vindo por dentro Opa, opa Ok, olá gente, tudo bem? Tranquilo Tchau, gang Suja cura Tá suave aqui Preciso de cura Aí godou essa bolinha Godou essa bolinha Eu ia, já ia Já tava aceitando minha derrota Aceitando minha derrota Deixa essa mini-diba aí Ninguém enche Boa Já sei time Tchau Ó o Rhyne criativo Falou Passei no vazio Passei no vazio Mata o isso Que, foi isso mato o lucio, mato o lucio mato o lucio, mato o lucio OLHA O MACACO REBECCA BLACK entendeu agora que foi o fogo de seca pastor claro, claro, sim olha o Wyson vienen por ali agora vou voltar como você faz agora eu vou voltar como você faz o Wyson por cima pego isso, pego isso pego isso nossa, o toko sabe o toko sabe Vem time, vem time que o Toco sabe. Vem time que o Toco sabe. Durango! Apesar da distância que há entre nós. Nossa, goa de bolha. Tem umas coisas que preciso dizer. Na verdade... Aí não, aí faltou cura. Aí os meus healers falharam comigo. Na verdade liguei. Eu acho que eles não vão puxar não. É isso aí. Ah, talvez eles vão. Já matei uma fada assim. E não apareceu o ícone de Slip. É isso aí. Volta time. Volta, volta, volta. Mas foi bom. Seguramos bem ali. Ainda falta 2 minutos. Se quiser segurar, eu tô com 34 aqui. Uns 30 e poucos segundos. Farlight. Farlight. Tem Reaper, queridos. Eu tô em perigo. Tem Reaper, tá em perigo. Falou, Zinheta. Falou o time inteiro. 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 Isso vai melhorar. Eu não tô nas drogas. Eu não tô nas drogas não, porra. A bala terrestre incrível que eu dei ali, velho. Huge. Huge. Volta time, vocês estão muito na frente. Não tô aprovando essa palestra que vocês estão fazendo e não. Vocês estão muito nas drogas. Caralho. Eu tô contra a bala quase. Boa tarde. Oh, tem um Reaper na esquerda. Tem um Reaper passando na esquerda. Tem um Reaper na esquerda. Deu, defendi seu... Defendi seu... Defendi seu Shatter. Defendi seu Shatter. Quê a deu, Ryan. TEM UM RIPER ATRAS. Deve me arrastar. Dependi mais um Shatter. Defendi mais um Shatter. Dependi mais um Shatter. presidentialia era uma película de história de um campeonato. Isso vai ajudar. Vai, 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 vai! Balou! Balou, balou, balou! Vai dar merda, cadê meu healer? Cadê meu healer? Boa bolha! Boa bolha! Boa bolha! Boa bolha! Boa bolha! Boa! Boa time! Boa time guard! Deixa vim! Deixa vim! Deixa vim que eu to no high ground! Deixa vim! Eu tenho outro chatter! Deixa vim! Deixa vim! Deixa vim! Deixa vim! Pedro, Pedro trollou! Eles vêm pro outro lado! Podem pra caga! Ai que bosta! Boa! Boa brother! Boa! Boa brother! Boa! 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 Olha só! GG pra vc Desse jeito você pega platina ainda Easy, platina O poder do Lululu Nossa, esse predict aí, o cara me arregaçou Nossa, e depois me arregaçou Nossa, e depois me arregaçou mais Well, platina